Ok, o quanto disso aqui vai ser realmente baseado em rampas da maneira que eu acho? Acredito que um monte, mas só realmente jogando pra... Ah, isso parece seguir aqui no padrão. Como raios eu consigo coletar aquilo? Pô, pergunta, isso aqui honestamente parece o tipo de level design que não ficaria fora de lugar em Donkey Kong Country. E a propósito, isso absolutamente não ficaria fora do lugar em Donkey Kong Country. Se eu me jogar e me já tá... Eu... Oh, eu sei o que o jogo quer que eu faça e o jogo quer que eu faça algo incrível. Ok, simplesmente questão de seguir em frente, a gente vai pra cá. Então, eu me arremesso pra cá e me arremesso para a esquerda. Ah, isso foi ótimo. Isso aqui foi sinceramente ótimo o que acaba de acontecer ali. Tipo, isso... Realmente, ainda a gente não chegou na parte do mundo que tudo fica realmente sinceramente difícil, ok? E aí, isso aqui é simplesmente design de... Oh, você tem que pular ali! Ok, isso aqui é simplesmente design de Donkey Kong Country. Eu já tenho prática suficiente com... Oh, ok! Isso pode acontecer se você apertar o botão na hora errada. Eu já sou suficientemente acostumado com esse tipo de palhaçada, tendo jogado Donkey Kong o suficiente na minha vida. Então, é só questão de saltar ali. Eu, genuinamente, estou surpreso que aquele timing não funcionou ali, a propósito. Eu acho que dá pra perceber que eu estou começando a ficar um pouquinho mais confiante com esse tipo de palhaçada. Oh, vocês repararam ali no jeito que a música da loop definitivamente não é o melhor loop que eu já vi na minha vida. E é... O timing ali pode ser um problema? Claro que eu estou pensando. Ok, eu acho que dá pra eu seguir ali sem muitos problemas, mas... Ahn... Não. Com muitos problemas, eu deveria dizer. E agora eu completamente estou perdendo a capacidade de jogar normalmente. Como eu me coloquei nessa situação, boa pergunta. Tudo porque eu não saltei ali quando eu deveria ter saltado. Lestamente, eu estou surpreso que eu acertei o timing aqui logo de primeira. Ok. É simplesmente questão de paciência e eu tinha dado uma sorte tremenda... Ok. Ahahahah! Oh, meu Deus, isso foi um segmento extremamente desconfortável. Oh, isso é criativo. E agora... Ih, eu pulei! Não era pra eu ter pulado! Oh! O jogo me treinou pra pular, então não era pra eu pular. Triste. Trágico. Mas soe o que aconteceu. Ok. Mas dessa vez, certamente eu vou conseguir. Tipo, tem um monte de coisa aqui que exige precisão, mas não é precisão insana. É simplesmente precisão normal. Aqui. Tipo, lembre-se, jogo que roda a 120 quadros por segundo, sem problema nenhum. Absolutamente facilita esse tipo de palhaçada. Isso seria insano se, tipo, isso aqui voltasse a 30 quadros por segundo. Eu apertei o botão de pular ali. Vocês escutaram? Vocês escutaram eu apertando o botão ali. Só que eu já tava no ar e isso me salvou. Ok, então. Esse caminho, então. Outro caminho. Eu não vi quantos... Ok, 13 ovos novamente. Ahn... Mas tudo bem. Uou. Ok. Talvez segurar pra direita seja algo importante aqui. Ok. Aquilo é bem mais difícil do que parece a princípio. Tipo... Uou. O que que foi aquele ângulo? Eu não tenho a menor ideia, mas... E é, de qualquer maneira, ir rápido aqui não seria algo inteligente e absolutamente faria eu morrer. Então... Ah, eu não sei qual é o caminho que eu devo tomar aqui. Pera aí. Vamos fazer assim. Ok, isso já tinha sido bom o suficiente, mas... Os meus reflexos não haviam sido... Ahn... E aquilo foi simplesmente uma tragédia. Ok. Tudo bem. Meu, o que que aconteceu ali daquela vez que eu fui simplesmente arremessado pra cima... De uma maneira violenta? Porque aquilo foi realmente esquisito. Como uma coisa... Ah, não, não, não. De fato, eu tenho que fazer isso dessa maneira. Ok, isso funcionou perfeitamente bem. Muito melhor do que eu imaginava. Agora... Que tal não morrer aqui? Uau! Era pra eu ter apertado pra direita e eu não apertei. Basicamente o oposto dos erros que eu costumo fazer aqui. Grande cérebro. Meu cérebro, ó... Imenso. O peso na minha coluna é um problema que justificaria cirurgia de redução de cérebro. Cérebro! Eu ia dizer sério. Não me perguntem como a palavra cérebro saiu ali, mas... Tudo bem. Como... Como... Eu... Olha, honestamente, eu não sei como... Eu acabei morrendo ali, tendo apertado... Mas se eu fosse simplesmente sair spameando o botão de pulo... Eu acho que eu nunca vou atingir aquela serra. Então... E ok. Válido? Possivelmente. Eu vou tentar. Ok? Funcionou perfeitamente bem. Agora spameia. Ia! Spamear o botão de pular. Completamente válido. E agora... O que é isso? Isso é um lugar que... Ok. Tão fácil assim? Tão fácil assim, mas nenhum obstáculo. Ok. Certamente mais fácil do que a última fase. Meio complicado você descer ali por aqueles spins, mas tudo bem. Ok. Isso... Só tem... Oh. Isso vai ser a química dessa fase, então. Entendo. Isso... Isso... Oh, não! Oh, não! Eu repito. Ok. Não é a coisa mais óbvia do mundo, mas... E aí, o jogo quer que eu faça uma sequência apimentada de apertos de botão aqui. Aí era pra eu ter batido... Ah! E tipo, eu tento manter a velocidade. Se eu não mantiver a velocidade, eu vou... Honestamente, eu não sei se... Eu não sei. Manter a velocidade é menos importante do que eu tinha dado crédito a princípio. Aquilo parece que te força a rolar. O que é um problema? Salta aqui, salta aqui, salta aqui. Ótimo! Sucesso! Ok. Agora eu tenho que fazer isso e sucesso. Mas só... Uma... Visual Game. O que é isso que está sendo feito aqui? Ok. Precisão extra feita aqui. Uau. E eu repito. Uau. Isso é bem exigente. Ok. Agora... Eu fiz tudo na ordem errada. Eu fiz tudo na ordem errada. Ok. Eu sei, pelo menos agora, qual é a ordem certa. Mas não estou feliz das coisas terem funcionado dessa maneira aqui. Uau. Ok. Peguem balo. Isso é bem mais fácil do que realmente parece. Apesar de tudo. E é algo que, honestamente, acontece com frequência aqui nesse jogo. Ok. Aqui, rolar não é tão importante. Aquelas lanças estão ali mais para ser terror psicológico do que algo concretamente difícil. A precisão é uma precisão. Isso era secretamente fácil. Ah, secretamente fácil. O melhor tipo de fácil. Ah, e agora... Seis... Ah, isso aqui vai ser uma daquelas fases que você vai em canto, não é? Uh, e nós temos pinball envolvendo nisso. Eu vou simplesmente, tipo... Pegar uma direção aqui e simplesmente ir. Ok. Ah, aquilo funcionou bem. Agora, hora de cair por aqui. Mas, realmente, isso sequer é algo que eu desejo e que vai me beneficiar aqui. Eu não sei. Mas, tudo bem. Ok. A gente continua escalando. Ovo. Ovo. Ok. Tem algum outro ovo por ali? Acredito que não. Correndo por aqui, gente. Uh! Se lança para cá. E coleta um pássaro. Certo? Será que isso aqui é um lugar onde a ordem de você fazer as coisas vai ser algo importante? Eu não sei. Mas isso me preocupa. Meu, isso aqui poderia ser uma mesa de Sonic Spinball. Pra falar a verdade... Ah, não. Esse jogo é secretamente um remake secreto de Sonic Spinball. Quando você pensa sobre isso. Porque é, tipo... Isso aqui tem level design de Sonic Spinball. Só que... Utilizado de uma maneira bem melhor. E que combina mais. E com os controles bons. Como? Como depois de tudo que eu fiz? Eu consigo fracassar dessa maneira? Depois de basicamente ter passado por tudo perfeitamente? Boa pergunta. Para a qual eu não tenho a mais remota resposta. Mas... Tudo bem. Isso aqui é, tipo... Secretamente fácil. Assusta. Assusta. Não há dúvida alguma sobre isso. Mas... Essa é secretamente fácil. Ok. Passar por ali. É suficiente. Tem questão de fazer isso. E, tipo... Não tem nenhum obstáculo real. Aqui e ali. Para nos atrapalhar. Ah... Vamos passar por aqui. Então só vou ter que... Ok. Aqui é melhor você nem pular. Isso sem dúvida alguma. Te dar mais controle. Ok. Mais controle. Ou menos controle. Eu sei que a chance de eu acabar morrendo é maior por aqui. Então é melhor simplesmente se livrar desse caminho logo de uma vez. Ok? O caminho foi livrado logo de uma vez. Então é só executar adequadamente o resto. Ou eu não apertei os botões corretos ali. Não há dúvida alguma sobre isso. Mas ainda assim, deu certo. E ainda falta em cima e embaixo. Basicamente o jeito que você é violentamente lançado de um lado por outro. Tipo... Isso aqui é uma fase que é bem mais curta do que ela parece. Tipo, porque... Honestamente, se você fosse... Sei lá. Olhar o mapa das fases aqui. Isso aqui seria uma fase bem grande. Mas... É. Não demora tanto. Apesar de demorar razoavelmente. Isso aqui é bem pior do que eu imaginava. Exceto se você for esperto. Coisa que eu tinha sido, mas não ali. Coletar esses dois últimos pássaros não vai ser uma coisa simples. O que é um problema? Sério. O jeito que às vezes, de vez em quando, você se lança ali... Não é algo que me enche de conforto. A propósito, em aquelas bolas ali que às vezes você salta em ângulos ruins, realmente me lembra de Blue Sphere. Porque, basicamente, são essas cores exatas de um dos estágios especiais de Sonic 3 e Knuckles. Eu não sei exatamente... Ah, eu acho que é o estágio especial 5 de Sonic & Knuckles. Mas eu não tenho certeza mais. Ok, vamos fazer isso com o máximo de cuidado. Ou ainda tem ovos aqui. Ok. Simples. E agora você precisa saltar aqui. E ignorar completamente esse obstáculo. E moleza. Eu certamente tinha algo para dizer ali, mas eu já esqueci. É Lobotomy Labs. Não tem, tipo, uma companhia chamada Lobotomy Labs? Eu vagamente me lembro disso. Ou um jogo, eu não me lembro. Eu não tenho certeza. Espinhos escorran... Ok. O que acontece se você cair? Nada. Nada de mal acontece se você cair. Eu acho que o jogo quer que a gente dê uma volta. Sim. Esses gelos aqui realmente me lembram muito de Yoshi's Island. A propósito do jeito que eles são desenhados aqui. Possivelmente uma inspiração gráfica. Mas... E é, se eu saltar para cá... Ok. Isso se parece demais com o caminho para o Simpsons em cima e em frente. Meu, como eu coleto esse pássaro ali? Indo para baixo. Ok, ok, ok. Primeira coisa de se fazer é simplesmente... Não, para falar a verdade, eu acho que aquilo vai ser o fim da fase. Então, deixa para lá. Estou complicando excessivamente o design aqui. Mas... E aqueles espinhos ali? Definitivamente baseados nos espinhos de Metrópolis. Ok. Muito mais generoso do que eu imaginava. Uou, uou, uou. E agora o que? Como eu consegui passar por isso? Porque, ah... E caso vocês estejam em dúvida... Eu... Não pensei adequadamente ali. De maneira alguma. E eu estou feliz que eu não vou precisar retornar. Ahn... Oou, ok. Eu sabia que esses blocos seriam diferentes. Mas eu não sabia como eles seriam diferentes. Ok. Todos os ovos. Todos os ovos. Isso aqui parece... Uh, extremamente assustador, mas eu consegui fazer de primeira. Uh, ok. Fase... Fase ótima. Honestamente, eu acho que isso... Iria... Ter demorado muito mais se... Eu tivesse morrido em algum ponto ali. Yau! Isso... Uh... Parece super pior do que realmente é. É... Yeah... Absolutamente. Uh... Ok. Isso é simples. Simplesmente é questão de confiar no que você tem que fazer. E... Simples isso permanece sendo. Tipo... O jeito que as serras oscilam dos dois lados é... Realmente previsível e tranquilo. Tipo... Isso aqui é uma fase onde pensar demais é o seu maior inimigo. E... Eu acho que dá pra fazer isso aqui apressadamente de uma maneira melhor do que fazer cuidadosamente. Exceto que ali eu definitivamente deveria ter utilizado o cérebro um pouquinho mais. Como raios eu consegui errar aquele gancho tantas vezes seguidas... Sobre isso... Sobre isso... Eu não tenho nenhuma resposta real mais. Tudo bem. Uh... Que? Lestamente é fácil... Subestimar... O quanto você vai escorregar e andar no ar depois de sair dali. Isto é um problema real. Que permanece acontecendo. Apesar de ser algo que eu... Repito toda vez que eu inicio essa fase. E ali? Tipo... Por que eu me sinto seguro ali em cima sabendo que ali não é seguro? Boa pergunta. Ok. Salta aqui. Então vai pra cá. Pra cá. Ótimo. Cai aqui. Eu deveria esperar o ciclo inteiro naquele caso. Ok. Ali... Ali é o momento onde ser cuidadoso compensa. É assim, gente. Espera um pouco. O jeito que as serras oscilam aqui favorecem esse tipo de coisa. E tipo... Deixa tudo mais fácil ali de coletar o último. Ok. Realmente simples e tranquilo. Estou curioso pra como vai ser o chefe aqui desse mundo. Ok. E agora... Nós temos mais algo baseado em rampas. Parece simples. Parece simples. Oh! Não é tão simples assim. Ok. É bem simples. Não é tão simples assim. É bem simples. Não é tão simples assim. Ahn... As minhas dúvidas só aumentam conforme o tempo passa. Mas... Mas... Tem serras aqui. Tem serras no lugar inteiro. E há. E há. Ok. Como? Eu... Ok. E eu lembro que eu tinha dito sobre desligar o cérebro. Também parece que está funcionando super bem aqui. Por quanto tempo? Eu não sei. Mas aquilo foi bem estressante. E eu não quero repetir isso. Ok. E a... Eu já coletei todos os pássaros. Significa... Que isso é só questão... De... Ser... Maroto aqui. Ok. Bem tranquilo. E... No fim das contas... Fácil. Uau! Eu não morri uma única vez nessa fase? Genuinamente incrível. Esse mundo é mais fácil do que o último mundo. Sem dúvida alguma. Mas... Oh, não! Por que eu fui falar qualquer coisa? Oh, quer saber? Isso... Isso não é uma erupção. Isso não é uma erupção. Isso é simplesmente lava ali. Que eu posso, de boa, acabar ignorando tudo ali. Oh... Meu, o jeito que essas coisas aqui se mexem realmente me lembra de Layer 2. Dois em Super Mario World. E tipo... O design disso aqui também. Exceto... Pelos tijolos serem tão texturizados. Dois em Super Mario World. Oh, meu Deus. Muito... Mais assustador do que realmente é. Ok. Questão tá simples. Agora eu vou rolar. Ei! Olha só esse momento Spring Yard. E isso aqui é um momento Marble Zone. Mas também eu ia falar justamente que... O jeito que... Momento Morton! Oh... Ok. Aquilo é a parte mais difícil da fase. Isso aqui é... Não é somente. Novamente. Uma fase fácil. Só aquele último obstáculo que é realmente o único... Que pode causar mais problemas. Porque você pode simplesmente... Isso aqui é uma fase que você pode fazer bem mais rápido quando você conhece a fase do que... De primeira... Que... Eu não sei. Basicamente, isso seria uma fase rápida para Speedrunners. Era isso que eu queria dizer. Uma coisa que eu reparei é que tipo... O Panic costuma saltar bem mais alto do que você imagina que ele seria capaz. Na maioria das vezes. Isso... É... Algo que pode te matar dependendo da situação. Ok? Ou pode ser um tremendo benefício dependendo da situação. E... Como você aperta botões. Ok. Não erre no último obstáculo. Por favor. Ok! Eu não errei no último obstáculo. É? Obstáculo. Eu errei no penúltimo obstáculo. Isso faz tudo ser ok. Secretamente. Ahn... Não posso negar a comédia que ocorreu ali. Ahn... Ok. Isso aqui é um obstáculo que é muito mais fácil do que parece a princípio. Isso aqui é só tipo... É uma fase um... Um pouquinho longuinha. Alguém poderia dizer. Provavelmente estando... Provavelmente estando errado, mas... Ok. Agora é a hora. Isso aqui era bem mais fácil do que realmente parecia. Eu simplesmente errei o time naquela primeira vez e as chances se encerraram ali. Ok, chefe. Aparentemente utilizando bombas. Ahn... E é, porque... Não há muito o que eu posso fazer dentro dessa situação. E é, ele está lançando bombas. Ok. Agora... Ó, qual é? Eu perdi tanta velocidade ali. Sem entender completamente porquê. Oh! Eu atravessei! Ahn... Yeah, eu atravessei. Sem dúvida alguma, atravessamento ocorreu ali. Ok. Vamos lá. Yeah! Ok. Agora eu sei o que fazer para sobreviver ali. Eu começo... Vamos começar indo da direita pra... Oh! Eu acho que isso não vai dar certo. Ok. Eu consegui dois ovos. Yeah! Não deu certo. Qual é, jogo? Qual é? Yeah, yeah. Eu sei. Eu sei. Isso aqui é tipo... Um chefe onde realmente a coisa mais difícil é simplesmente você coletar dos ovos. E... É isso... O que eu... Queria... E basicamente... Significa... Uma vitória... Garant... Nada. Nada estava garantido ali. Ok. Oh! O gelo ali... Ahn... Faz você... Ok. Ou não. Porque eu falei... Alguma coisa... Sobre garantias. Oh! Oh! É agora. É agora ou nunca. Chefe mais fácil. A resposta... É um trem... Mendo dum! Uh! Ok. Ahn... Ok. É bem mais tranquilo do que eu havia dado crédito ali. Ok. Vamos lá. Mais uma vez. Se a gente salta aqui, então... Não! Aquilo... Absolustamene... Ah, não, não. Deixa eu iniciar aqui. Aquilo... Absolutamente... Justificou um grito de agonia... Nível pepino. Oh, qual é? Sério? Isso não foi... Ah... o suficiente que é mais difícil do que realmente parece o que eu deveria ter começado a atacar e não deveria isso super terminaria mal Ok eu tava pensando que os cantos eram seguros eles não eram eu tô começando a fazer isso aqui da maneira errada de novo mas se eu quicar no ângulo favorável ó qual é não foi suficientemente favorável Ok isso vai ser vitorioso né não vai ó quase foi ou dá para você agressivamente subir ali se você assim desejar Ok iniciando aqui eu não confio nisso eu não confio ou talvez Ok ou não tudo bem o pior já passou o pior é simplesmente conseguir liberar o último pássaro ali então não posso nem realmente dizer isso Ok eu poderia ter dado uma saudade ia a meu cá em cima dele realmente é a melhor coisa que eu posso fazer nessa circunstância mais você é enviado de maneiras imprevisíveis quando você assalto então bimba bimba é mais fácil do que o chefe do último mundo também e eu acho que isso aqui foi proposital como uma maneira de deixar o jogador dá uma relaxada aqui antes do último mundo e no próximo episódio ou último mundo só tem nove fases intrigante